Pois é, malta, hoje é um grande dia. Adivinha onde é que a gente está? Viemos levantar aqui a Dark Soul. Querem conhecer a Dark Soul? Vamos lá buscar a Dark Soul. Para lá. É hoje o grande dia. Hoje, hein? Finalmente. Aconteceu. Finalmente. Vamos levantar a Dark Soul. Sim, porque ela já tem nome em tudo. Já viu? Ainda não. Já está? Está. Vamos lá ver a Dark Soul. Apresente-os a Dark Soul. Aqui está. Vamos pegar a chave até que é preciso poder lá ver como é que está tudo e já vamos para botar essa criança aqui para rodar. O que a gente também já colocou aqui para que ele fez cumprinho, está vendo? Exato. E assim ninguém cheira. Porque assim já não há problema, não é? Exatamente. Porque assim sempre foi despreocupado. Vou andar cheio de chaves. Exato. É uma mota que elece. É que elece e depois tem chaves para bloquear aqui e depois não sei o quê. É. É este mesmo. É isso. É isto mesmo. Esta estava pintando. Esta daqui ficou muito suscrata. Ah, isto é muito fisco. Não, é assim. Roda. Roda. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. tampinhas para aqui, como as da Blue, que eu gosto de ter isto com umas tampinhas. Fica sempre muito bem. De resto. Maravilha. Agora saímos daqui e vamos dar uma volta aí com a Dark Soul. Estás a ver, Miguel? Dark Soul. Esta foi também a pensar em ti. A tua alma e a minha é a Dark Soul. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you, Alma, my 2021 Harley Davidson Sport Glide. Então o que é que achas, Sofia? Ficou bem com os moustaches. Ficou bem com os moustaches. Ficou bem com os moustaches. Moustache fica sempre bem e dá muito jeito. Nunca sabe. Aqui ainda são 317 kg. Quando isto inclina, é preciso... Posso-me sentar na tua alma? Claro que sim. Não sei. Não deixei a sentar na tua alma. Força. Não sabes qual é que é? É só... Em direita azul o guiador. Isso. Tenta lá por direita. É impressionante. Qual é a dificuldade? Eu não consegui. Eu não consigo. Não como muitos vegetais. Estás a ver? És vegetariano? Não como-se o Marley Davidson. É mais alto que a blusa. É um bocadinho mais alto que a blusa. Mas é tão mais alto porque... E então? O depósito fica mais abaixo do que a blusa. É um bocadinho diferente, sim. É um bocadinho mais alto. É o banco. O banco, o banco também é esponja. A outra... Também tocava. É diferente. Está ao chão. Já está a comparar com a blusa. Já está a comparar com a blusa. E do que a minha também. Isto agora aparece também com o Ricardo. E tu? Quando é que tiras a carta, oh Fia? Está-se a vestir. A blusa está lá à tua espera. Mas é preciso a carta A. É preciso a carta A. É preciso a carta A também. Ou então a lugar 1. Levas a blusa? Não, é só uma blusa. Não dá por vir. Por causa dos oitos. Tem medo de fazer oitos com as castas? Melhor na comida. Faço com outra conselhadora. Está bem, eu continuo sempre a dizer, o melhor é fazer, vocês tenham a fazer, mas é com a mota da escola que é para aí que vocês estão a pagar. Estão a pagar, a escola fornece a mota, a ver como é que se lava uma... A Dark Soul. Maravilha. Sai daqui a brilhar, mas ela já estava a brilhar. Ah. Ah. É para a fotografia, não é? Está. Está. Estão a brilhar para a fotografia. Só falo porque é que falo. Não. Mas é choro ou é bruxo? Eu pergunto a vocês, mas qual é a diferença entre a Vivid Black Deluxe, sem ser Deluxe? É muito simples. É este que está aqui. Esta cor é condizer com o depósito, que faz muito mais sentido. E agora vamos ver a versão que não é Deluxe. fica com um aspecto mais plastificado. Temos este White Pearl, também é bonito. E temos a versão que não está aqui, mas é uma cor muito semelhante a esta que está aqui. Que é a versão em cinza. Finalmente a Softail. Cá está ela. Parque solo. Assino as notas de crédito. Agora vem a pior parte, é a conta. O que você tem aqui? 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 O catálogo de acessórios. O catálogo de acessórios. O manual da sua moto. Recomendo a leitura. Muito bem. A sua chave de reserva. A sua chave de reserva. Já já vou te explicar tudo. Grande parte. Várias coisas que você tem que saber. Vou te explicar. Keyless. Toma a chave. Esta daqui. É a chave que você vai andar todos os dias. Já vou te mostrar. Teve uma coisa que eu não... Que nós temos que ver ali. Ó Arleiro. Então é forretas que só deu um. Antes davam dois. E a serena, né? A senha para a sua moto. Lembra? Um código de cinco números. Que não pode ter zero. Qual é que é? Quer que eu liguei sem voz alta agora? Não, não, não. Ah, profita. Não. Mas sabes qual é, não sabes? Eu? Um código com cinco números? Sim, sei perfeitamente. Piscar aqui. Ainda por mais vai ficar escrito. Isto é contra todas as coisas de segurança. Para você. É escrever a password. Aqui. Nós vamos ter que testar isso ali fora. Mais fácil 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Password. Se querem 5, 4, 3, 2, 1. Vou ali definir. E aí eu já volto. Agora já viu. Quando vira. Já sabe a matrícula. Quando for lá. Os Arley Riders. Vai dar uma volta com a moto. E esta é fantástica mochila que deu de brinde. Exatamente. O que nós compramos é. Nós compramos uma mochila. E eles oferecem uma moto. Exato. Exato. Só ainda não tem a marca do VMAX Rider aqui. Mas vai ter. Está mesmo na reserva nas últimas não? Bom. Ah! Isto está mesmo na reserva. Ah, Valda. Vai com o depósito cheio e tudo. Fantástico. Estão vendo? Boa. Vou guardar isso aqui. Já está definido. O barco de solos vai ali. Não pode dizer que tem fome. Afinal de contas o Bruno estava a se meter comigo. Estava a se meter comigo. Eu vou pensar que teria para na próxima bomba. Por conta. Quando eu trocar os pneus. Eu nunca troquei os pneus. Também. São este Michelin com o logo e tudo. Sim. É mesmo? Sim. São pneus mesmo lá desenvolvidos para a hardware. Para as nossas motos. Porque são motos mais pesadas do que as motos normais. Sim. Então tem mesmo outras especificações. Esse lado com o lado dos indicadores lá da pré-carga. Se você está no 100, então nós vamos ter que apertar ali a mola até o número 2. Se você for andar com a Sofia. Sofia está pesando 40. A gente vai vir aqui. Só para ser simpático. Sim. Está aqui ó. 45. Então você vai cruzar os 100 com os 45. Ok. Vai dar aqui o número 5. Por acaso já é o valor máximo também. Já de lá da escala lá da mola. Pronto. Vias, essa é fora da escala. Tentas que andar na tua também. Acionar o cruise control. Você já experimentou isso, né? Eu já experimentei o cruise control e essas coisas todas. E até aí estamos tudo bem. Já sabe, né? Então... Aqui. O que é importante saber? Vermelho para a moto. Amarelo... Quer dizer... Exatamente. Liga para cá. Não é necessariamente... Sim, mas é... Mas é um problema mecânico. Liga aqui para a gente. Traz a moto que a gente vê. Normalmente isso não acontece nada. Você tem que dar um poder. Aquela questão que eu tinha te falado da tabela de carga. Aqui do outro lado. Uhum. Vamos lá. Para você. Legal. Assim vem. Vem aqui. Roda. Até... Dois, não é? De acordo com os 100. Quero são dois. Exatamente. Agora quando eu fizer a dieta e o meu disser depois... Ah... Projeto Verão 2050. Exatamente. 2050. Código. Como é que você vai fazer? Vai ligar a moto normalmente. Não dá partida. Só ligar. Ele vai buscar... Aquele fobizinho. Ele vai pedir o PIN. Como é que você vai fazer? Aqui você seleciona o número. Ah... E aqui você confirma... Já passando automaticamente para o outro lado. Confirma. Ó... Muda. Passa para o lado. Eu caí nos piscos. É nos piscos. Vou desligar. Ó... Nos piscos. É. Ou certo. Vou deixar... Você fazer isso lá sozinho. Colocar o seu código. E liga. Amor. Liga. Nous-pandes. Nos piscos. Descres Fromau. Adipos. Que слова. Nossa. E a moto morreu. Não tem problema. Você vai ter um tąm... Não tem problema. Quando é que ela real? Agora está bom. Porque se não tivéssemos pôr a sirene, nem sequer este pipi fazia. Não fazia. Mas a mesma coisa iria terminar... Ah, ali está a ser forreta. Qual era o problema de fazer pipi? Toda a vida vi as pipi e agora deixou de fazer pipi. Agora é uma exclusividade. Deixa eu pegar aqui a chave. Tivemos que pôr a sirene para fazer pipi. Porque elas agora já não vêm com a sirene. E cá está a dar que saludo. O que é à espera? Agora é o momento das fotografias. O Bruno já se ri. O Bruno já se ri. Gando das malucos. Olha que aqueles dois aparecem com um canto da personagem aqui na loja que eu vou te contar. Vamos lá tirar a fotografia da praia. E nada melhor agora para desfecho. Do que virmos até escarupim. Não é escarupim, é escarupim. Mas vocês já sabem como é que é, não é? É escarupim. Pronto. É o Castelo Alvinho. É. Não é o Castelo Alvinho. É o de escarupim. Maravilha. E então, é giro escarupim, não é? É giro escarupim. E tu Marta, estás a gostar? Estou, estou a gostar muito. Fomos primeiro ali aos paradiantes. E agora isto também está cheio de moscas. Tem que tomar banho mais vezes que está terrível. Maravilha. Aqui é Dark Soul em escarupim. Dark Soul em escarupim. Maravilha. Já começou aqui com moscas e mosquitos. Maravilha. É um sítio por acaso também espetacular. What? Maravilha. 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 Episodio C Tucker PF A CIDADE NO BRASIL